Eu nunca pensava que era um jogo que os animados estavam a fazer. Então, conseguiu alcançar a Lula? Não! Não, ainda está muito longe. Então, quem é que será que eles chamaram o outro amigo? Cheia. Não, o Rei do Céu. Leão! O Leão! Vamos chamar o Leão? Leão. Leão, Leão. Então, o Leão subiu a montanha, subiu em cima das costas do elefante, do girafo e da zícora. E a Lula afastou-se o rafo um bocadinho. O Leão subiu a montanha, subiu em cima das costas do elefante. E a Lula afastou-se o rafo um bocadinho. 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 Obrigado.